Bola meio na dividida. Meio pra ser gentil com o Ralf que recuou a bola. É pro time do Corinthians que ela foi desviada no meio do caminho. Bateu rápido o Fagner. Deu uma cochilada à defesa do São Paulo. Dominou o Guerreiro. O Edson já diminui a distância. Cruzamento pro Danilo! Gol! Gol! Danilo! Gol do Corinthians! Tempo pra torcida do Corinthians comemorar. Há uma vacilada da defesa do São Paulo ao permitir que o Guerreiro domine. Aí encostou o Edson. E o curioso é que a hora que o Edson encosta, você pode imaginar. Acabou o lance. O Guerreiro levantou a cabeça e viu. E era muito mais gente de branco do que de preto. Mas a bola dele chega pro Danilo. Esse sim tá livre. Dá um tapa de primeira de pé direito pro fundo do gol. Danilo, camisa 20. Ficam de frente pro lance, pra que eles organizem a jogada. Boa movimentação do Reinaldo. Boa visão do Michel. Cruzamento perigoso do Luiz Fabiano. Passou por ele. Passou pelo Souza. E a bola foi embora pela linha de lado. O Michel meteu a bola. E vai ter que fazer isso. Vai ter que insistir na posse de bola. Adiantar um pouquinho a marcação da forma como começou o jogo. Guerreiro até o Emerson. A devolução é pro próprio Guerreiro. Michel dominou. Encostou o Edson. Vem de trás. O Elias bateu pro gol. O Rogério pega. Larga. E ela vai embora pela linha de fundo. Essa troca de bolas que o Corinthians faz. Abrindo de um lado pro outro. Do Emerson pro Guerreiro. Enquanto a defesa fica olhando. Chega alguém pra bater de novo de frente. Michel dominou. Cruzamento. Vem de novo. Fechado o Centurion. O Cássio voltou pro Centurion. Tira a defesa. No rebote de Nilson Isola. Agora foi pressão do São Paulo. E essa pressão começou naquele primeiro lance do Centurion. Que ele tentou cruzar pro Michel. Se essa bola passa pelo Michel ia ser problema. Agora de novo. Do outro lado. Com o Michel abrindo um pouco. Não tá muito aberto. Mas saindo pro lado pra criar a jogada. E que defesa do Cássio, hein? Na batida do Centurion. Depois a defesa tirou com o Fagner. Ficou grandão. Ele já é um gigantão de 1,95m. E na sequência o Fagner tirou. O Emerson saiu rapidamente. Recebeu. Devolveu pro Jadson. O lance individual. Cruzamento. Passou pelo Gil. Sobrou no Guerreiro. Dominou. O Rogério agora cresceu pra cima do Guerreiro. Ela voltou pra dentro da área. Rogério pega. Aí a pergunta é mais assim. Quem tá na melhor fase? Aí o Muricy ficou atrás do placar. 73% acham o Tite. 27% o Muricy. Muito na linha do que foi comentado aqui pelo Casagrande e pelo Caio. Os dois são ótimos. O Tite no momento. As coisas... O Paulo tem pressa. Vem chegando Luiz Fabiano. A devolução e o impedimento marcado do Centurion. Ele encheu o pé. Bateu com raiva. Bateu firme. Botou a bola na rede. Mas já tava erguida a bandeira do Daniel Paulo Ziol. Liga 5. É, na verdade, os jogadores de São Paulo tentaram fazer 1-2. Mas está muito adiantado o jogador em relação à linha do penúltimo defensor. Foi marcado o impedimento. Agora ele foi. Conseguiu o drible. Ficou de frente pro Emerson. Tocou pro Michel. Ah, descou pro gol. No meio do caminho. Tinha o adversário. O Juiz viu o toque de mão e marcou a falta. Viu o toque de mão e marcou a falta. O Gil tá dizendo que foi de cabeça. O Gil vai ser expulso. Vai expulso de campo o Gil. O Gil falou rapidamente que a bola bateu na cabeça dele. O Juiz deu o toque de mão. Os jogadores de São Paulo estão indo reclamar que foi dentro da área. Ó, vamos ver se foi cabeça, se foi mão, se foi de propósito, se foi dentro da área. Bateu o Michel. Ele, não sei se ele falou que bateu na cabeça ou se ele estava protegendo a cabeça. Explica tudo aí, Gaciba. Se foi pênalti, se foi falta, se é pra marcar, se é pra expulsar. Ficou fácil, Gaciba. Você tem aí 20 minutos pra explicar tudo. Vamos solucionar o problema de cada vez. A bola foi na mão, ela bloqueou o chute. O jogador tem que receber a segunda advertência e o braço que tem contato com a bola. A minha sensação, essa câmera vai ser mortal, mas a minha sensação é que ele está dentro da área. E assim está, ele está dentro da área. Ele vai ser marcado penalidade. O jogador do Corinthians é expulso pela segunda. Depois de discussão, de esclarecimento, o Rogério parte. Pé direito na bola, bate. Cássio! E no travessão! Cássio salva o Corinthians no pênalti batido pelo Rogério. E o Rogério bateu forte, hein? O Rogério bateu pancada. O Cássio tirou com a perna. Dá uma olhada, ó. Tirou com a perna e ela ainda bateu caprichosa no travessão. Ele bateu firme. O Cássio caiu para o canto certo e ainda conseguiu voltar com a perna. Cássio defende o pênalti batido por Rogério. São dois invictos no campeonato. Bateu para o gol, Denilson. Cássio pegou, largou o Jonathan Cafu. O Baleira está marcando posição de impedimento do Jonathan Cafu. Aquela velha história. A gente vai ver na imagem. Se o Jonathan Cafu está impedido agora... E ele estava? Levando em consideração o pé do defensor corintiano. Talvez se nós passar a linha, ali vai dar a mesma linha pelo fato do pé do jogador do Corinthians estar dando condições ao Jonathan Cafu.